Bom, amigos e amigas, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu vou trazer minhas impressões aí do trânsito aqui de São Paulo. Vou pilotar hoje como se eu fosse o iniciante, para mostrar para quem está começando como fazer, assim, nos primeiros dias de trânsito e tal, para não ficar nervoso, para não cometer nenhum erro e pilotar tranquilo, isso que é o mais importante. Então vamos lá. Primeira regra, e não podia ser diferente, né? Pilote com uma velocidade tranquila, não precisa correr, não precisa ir muito devagar, Se você já chegou nesse ponto aqui de encarar um trânsito, seja da cidade que for, é porque eu tenho certeza que lá no fundo você está confiante. Então não deixe o medo falar mais alto, não. E aqui, como já vai começar um mini corredor, eu vou seguir a motoca da frente, com aquele sem pensamento. Estou de segunda agora, tá? Se ele passa, eu passo. Então vou traçar o mesmo caminho que ele, mesmo caminho, tranquilo, sem pressa. Matei a moto na embreagem aqui, parei. Está vindo uma ambulância? Então vai todo mundo saindo, então se eles saem, eu saio também. Essa é uma regra boa para quem está começando. Vai seguindo os motocas da frente, deixa eles sempre passarem em você, vai atrás e vai seguindo os passos. Sem pressa. A ambulância está meio presa ali no trânsito, mas eu estou de olho aqui no retrovisor. Todo mundo partindo, vamos que vamos. Vamos lá. Corredor, aquela coisa, se ele passa, eu passo. Mantenha uma distância segura. Isso significa, dependendo da velocidade que você está, né? Se você está mais devagar, a distância pode ser menor. Se está mais rápido, a distância é maior. E vamos que vamos. Deixa o menino passar aqui, ó. Gentileza no trânsito sempre, né? Isso é importante também, estar sempre atento ao que está acontecendo ao redor. Eu já vi que ele estava parado ali esperando para passar, dei passagem. E assim, todo mundo fica feliz. Devagarinho aqui no corredor e sempre seguindo o traço do cara que está na minha frente. Ele passa, eu passo também. Outro ponto importante aqui, ó, nesse caso, é olhar o pneu dos carros. Olha aqui dessa van. Está virado para lá. Então, corre o risco do rapaz, na hora de sair, sair já virando para a direita, entendeu? Aqui estou vendo todos os pneus aí, é tudo alinhado. Não tem esse problema. Esse é um problema aqui grande, ó. Retrovisor muito próximo do outro. É mais difícil de passar quando eles estão alinhados assim. Essas horas é bom tomar cuidado. Aqui, ó. Vou deixar os motokas passarem aqui, ó. Como iniciante. Estou vendo aqui, ó. Tem mais uma. Agora eu vou atrás dessa, ó. Esse é o esquema, está vendo? Agora não tem nenhuma motoka atrás de mim. Eu fico mais tranquilo. Agora está vindo uma. Mas é uma só. Eu estou seguindo o fluxo aqui, ó. E vamos que vamos. Eu acho que a câmera pega as minhas mãos, né? Então é legal vocês repararem nas minhas mãos também. Na embreagem, no freio dianteiro. E reparem também sempre na moto da frente. Que é legal para você ver o espaço que às vezes parece que é muito apertado. Mas vocês conseguem ver que eles passam com tranquilidade. Não é tão apertado como parece, entendeu? Alguns, né? Aqui em São Paulo. Dependendo do horário, você pode pegar uns corredores que é difícil. E para evitar esses quebra-mola, viu? Sempre que possível, né? Se tiver que passar por cima, passa. Mas se der para evitar, é melhor. Isso aí acaba prejudicando sua moto com o tempo. Aqui, ó. Que apertado que fica aqui. Se estivesse lá na frente, talvez eu ia ficar como iniciante. E agora, o que eu faço? Como eu estou aqui atrás, eu vou esperar eles decidirem o que eles fizerem. E eu faço também. Ó, abri um espaço ali. Olha para lá que eu vou. Bem apertado aqui. Devagar. O farol abriu. Então os carros vão começar a andar. Caminhão aqui é um pouco mais largo que um carro comum, né? Tem que ficar esperto. Caminhão, van, são sempre mais largos, né? Então tem que ficar um pouco esperto. Aqui, ó. Apertou um pouquinho. Segura no freio. Ah, eu não sei se está dando para vocês perceberem. Mas eu estou praticamente só no freio da frente. Freio da frente é vida, viu? Se você tem medo dele, perca. Deixa eu ir lá para a esquerda de novo, né? Retrovisor, não está vindo ninguém. Vamos que vamos. Motoka parou, eu paro também. Motoka anda, eu ando também. Vamos que vamos. Freio da frente, ó. Reparem no meu dedo aqui no... No corredor, devagar, como eu estou. Quando eu só vou usando o freio da frente para parar. Nem piso no de trás. Estou falando nisso em uma situação que eu estou bem devagarinho, né? Se estivesse um pouco mais rápido, numa descida, talvez eu usaria os dois. Mas aqui, como a frenagem é bem curta, bem rápida e bem leve, então só o freio da frente já é o suficiente. Não tem ninguém atrás de mim. Reparem nas motos da frente para ver o traçado delas. Veja como eu vou tentando imitar. Novamente falo, né? Se ele passou, eu passo também. Mesmo que a moto dele seja um pouco mais fina, não é fina o suficiente para ele passar aí ou não, entendeu? A diferença é muito pequena. Vamos que vamos. Chegar um pouco mais perto dele. Opa, você viu como eu estava devagar aqui, ó. Mantei só no freio da frente também, tá vendo? Que o cara entrou rápido. Vou tentar chegar mais perto lá para vocês conseguirem visualizar melhor as motocas. Bora. A acelerada aqui só para chegar mais perto, tá? E aquela lá, eu estou olhando para ele, eu estou olhando para a moto ali. Nem estou olhando para os carros, para o retrovisor, nada. Eu estou olhando ali na moto ali na frente. Se você ficar olhando para os retrovisores, eles vão te chamar, entendeu? Sem perceber, a direção vai acabar indo em direção aos retrovisores. Então, tipo, olha o menos possível. Olha mais para o motocas. Ele passou, eu vou passar também. Pronto. Aqui, eu vou jogar ali do outro lado, porque daqui a pouco eu vou para a esquerda. Olha aqui, não está vindo ninguém. Vou tocar passando. Primeiro, todas as motos do farol indo na minha frente. De boa. Aqui devagarinho, olha como fica bem... Olha, está vendo? Como eu estou devagar, eu não me estresso. O carro ali errou, errou mesmo, mas faz parte. Deixa o menino entrar aqui, ó. Entrou, eu vou na bota dele. Eu vou entrar na esquerda logo ali na frente, então eu já estou dando certo. Vou passar esse HB20 aqui. Jogar na frente dele. Pronto, eu já vou entrar aqui, ó. Vamos ver se o trânsito não para bem na hora de eu entrar, porque eu consegui entrar, né? Entra aí. Farol quebrado aqui em uma avenida movimentada. Vamos ver. Eu vou jogando. Eu vou jogando. Deixa eu só passar a maioria dos carros. Pronto. Ele está me vendo. Ele não está louco. Ele está me vendo. De boa. Fui bem tranquilo. Não me desesperei. Vamos que vamos. Vamos aproveitar que aqui está um pouco mais vazio para falar da importância de você não estar em uma marcha muito alta para quando você precisar de uma retomada. Eu estou de terceira agora devagar. Se eu precisar acelerar, ó. Está vendo? De novo. Está vendo? Se precisar acelerar, dá para acelerar. Agora, se eu estiver mais devagarzinho ainda, ó. E aí eu estiver de terceira ainda, aí ela já dá uma engasgada. Está vendo? Estou falando com vocês. Tinha esquecido de coisar a seta aqui. Já desliguei agora. Pô, aqui não tem nenhuma moto para eu me basear. Olha, eu vou. Está vendo a faixa aqui, ó. Dá para ver que tem mais corredor do lado direito do que o esquerdo. Não tem? Então, mantém o lado direito da faixa aqui, ó. Não tem erro. Bom, então acho que é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse novo estilo de vídeo aí, me avisem. Ou se preferem os vídeos curtos com dicas mais rápidas, me avisem também. Os vídeos que eu faço aqui são para vocês assistirem, né? Não são muito para mim. Então, a ideia é que vocês gostem para eu postar mais e ter mais engajamento. E aí todo mundo ficar feliz. Beleza? Boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. É nóis!